Mais um caso. Um suspeito iria assaltar uma loja de roupas. Ele roubou uma Kombi e tentou fugir. A polícia localizou o homem que saiu atirando. E como tudo isso terminou, você vê agora aqui na tela da RIC TV Record. Essa é a história do criminoso armado que leva dinheiro de uma loja de confecções em Fazenda Rio Grande. E na fuga comete outro crime ao roubar essa Kombi. E foi informado que o indivíduo teria acabado de roubar uma Kombi e teria empreendido fuga. Inclusive apontaram a direção de onde ele teria empreendido fuga. A equipe veio nessa direção e em seguida, aqui na Avenida Venezuela, encontrou essa Kombi abandonada. Nesse momento foi solicitado apoio. Foi feita diversas buscas, buscas incessantes. Aproximadamente duas horas depois, uma viatura visualizou um indivíduo vindo na rua e quando o indivíduo viu a viatura, ele correu para o mato. Porém, o mesmo, neste momento, que foi dado a voz de abordagem, passou a efetuar disparos contra a equipe. A equipe revidou e o indivíduo veio entrar em óbito no local. E qual é a explicação para ele estar armado de revólver e de colete à prova de balas? Há uma suspeita que ele estaria envolvido em outros crimes. Foi cogitado que o mesmo teria efetuado um roubo, que ainda vai ser investigado e vai ser averiguado, a fazenda aqui da PUC, onde foi levado na ocasião, foi levada uma moto, a qual foi recuperada em seguida, um colete balístico e o armamento do vigilante no local. Ele foi identificado pelo nome de Alisson Alves, de 23 anos. O terceiro bandido morto em confronto com policiais militares em menos de 24 horas na região metropolitana de Curitiba. O terceiro bandido morto em confronto com policiais militares